Para renovar sua bolsa, agora de 20 anos, deve entrar no site, baixar aquele formulário e pegar, baixar 5 formulários e pegar a assinatura de pessoas, da família, da faculdade, ok? Portanto, não é uma folha, como foi falado equivocadamente por mim, ou porque foi na outra reunião. São 5 folhas por universitário. Ah, eu falei, é muito. O quê? Você acha muito? Você não tem a mulher na cara? Você pegou um ônibus na Brasileira do Tato? Você precisou de 8 horas por dia, no ano dos leves? Como é que faz de pegar 5 folhas é muito? Você é um detalhe preguiçoso que merece cortar a bolsa.